A bola de fogo revelou uma entrada para esta tumba. Este é um sinal dos deuses. Olha, comecei a gravar aqui agora porque caiu este meteoro, eu estava fazendo uma missão aqui, caiu este meteoro, veio pegando fogo do céu, caiu aqui e eu vim ver o que era e vou entrar neste lugar agora para descobrir o que está acontecendo. Será que isso se refere a um relógio de som? Eu acho. Este número parece importante. Este número parece importante. O que é isso? O que é isso? Este deve ser o relógio de som que estava ilustrado na tumba. O que é isso? 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 Parece que está funcionando. Parece que está funcionando. Uma luz subindo até os deuses? Porra! O que eu fiz? Preciso ver a tumba. Preciso ver a tumba. Preciso ver a tumba. Muitas coisas eu vi. Sou só mais um de vocês. Muitas coisas eu vi. Muitas coisas eu vi. Esse escudo é um setzinho aqui do Final Fantasy. Que maneiro. Nossa, que maneiro. Tem que dar uma olhada em quais são os buffs que cada um traz consigo. E vou mostrar pra vocês onde é que pega a missão e que missão é. Tem até montaria nova, tá vendo? É um Chocobo. Chocobo do Final Fantasy. A espada da vida em acerto crítico. Vamos ver o escudo. Escudo da sangramento em bloqueio. O escudo da sangramento em bloqueio. Resistência dando à distância. O escudo da sangramento em bloqueio. O escudo da sangramento em bloqueio. O escudo da sangramento em bloqueio. Olha que lindo o set, olha que lindo, 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 deixa eu mostrar para vocês. Aqui nesse espaço é aonde o meteoro cai, certo, deixa eu mostrar para vocês aonde que pega, peraí, chamar montaria, olha o Chocobo aí cara, que montaria legal, olha isso, linda montaria. Deixa eu ir com ela, lá aonde eu peguei a missão, porque eu estava andando aqui a toa, eu vi uma missão secundária, eu falei, não vou gravar essa missão secundária, eu vou fazer em off e vou deixar para gravar só as principais, mas eu não esperava que fosse ser tão maneira. Quando eu vi o meteoro caindo, ele veio cortando o céu, pegando fogo e caiu ali, eu falei, porra vou ter que gravar, pena que eu perdi a parte do meteoro caindo, mas eu vou mostrar para vocês exatamente onde eu estava, aonde vocês vão poder pegar essa missão secundária. Ela vai ter uma cor diferente, e eu já mostro o nome dela para vocês, mas eu estava basicamente aqui em cima. Ela estava aqui nesse cantinho, eu vou descer aqui do Chocobo para mostrar certinho para vocês. É exatamente aqui onde eu estou, exatamente aqui. Deixa eu mostrar a região para vocês, é o Nomo de Saquara. Nomo de Saquara ali na parte sul, a leste, a oeste de Memphis. Vamos lá para Alexandria como referência. Tá Alexandria aqui, você vai ao sul do Lago Mareotes. Desce mais um pouco o Nomo de Iment. Aí tem o deserto isolado, à direita está Gizé, e o Nomo de Saquara está ali à direita. Aí está Faiun, enfim, Memphis ali mais à direita. Nomo de Atefpehu, acho que já dá para se localizar. Vocês vão vir no Nomo de Saquara e é bem aqui. Exatamente aqui. É naquela pirâmide ali, próxima que vai cair o meteoro. Vai estar ali, nesse degrau de baixo aqui. Bem aqui vai estar a missão para vocês pegarem. O meteoro vai atravessar a tela de vocês ali e vai cair lá. Bem no centro da tela ali, ele vai cair ali. Eu estava aqui e tal, vi o meteoro caindo. Corri para lá. Na hora que eu vi que era um negócio interessante, comecei a gravar aqui para vocês. Enfim, vão ganhar essa espada maneiríssima. Lâmina Suprema, da vida em acerto crítico, regeneração de adrenalina, taxa de acerto crítico. Espada lendária do Final Fantasy. O escudo Zydrick, resistência a dano a distância, taxa de absorção de dano, sangramento e bloqueio. E a montaria daqui, o Chocobo, que é chamado aqui de Cué. Montaria lendária, beleza? É isso aí, fica essa dica para vocês pegarem esse set do Final Fantasy. Montaria, escudo e espada. Então é isso, valeu e até daqui a pouco.